Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que é o segundo que mais me perguntam no Instagram, perdendo apenas para como comprar um telescópio. Nesse vídeo eu vou falar como se tornar um astronauta. Em homenagem eu até estou com o meu traje que eu ganhei no Kennedy Space Center e nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre os pré-requisitos da Agência Especial Americana, especificamente da NASA. Eu não sei se outras agências como que funciona, se tem alguma diferença, mas eu acredito que no geral seja tudo bem parecido. Então vamos lá. Como se tornar um astronauta? A primeira coisa é o que esses astronautas fazem. Hoje em dia eles trabalham na estação espacial, por exemplo, fazendo pesquisas e tal, mas é importante que vocês se lembrem que entre 2020 e 2030, 2030, 2035, 2020 até 2040 vai ser uma era muito importante para essa profissão, uma vez que agora estou começando o projeto, como por exemplo, o projeto Artemis, que vai levar a primeira mulher e o próximo homem para a Lua, também o Mars One que pretende levar o primeiro ser humano para Marte. Então vamos lá. Quais são os pré-requisitos para se tornar um astronauta? Número 1, é necessário que você seja um cidadão americano. Sim. Para nós brasileiros isso é um pouco complicado, mas não é impossível. Então é importante que você seja um cidadão americano, não só para ser astronauta, mas também para trabalhar em qualquer uma das áreas da NASA. Como é um órgão do governo, é importante que você seja um cidadão americano. Número 2, é necessário que você tenha graduação em uma das seguintes áreas, engenharia, ou física, ou matemática, ou ciências da computação, ou ciências biológicas. É necessário também que você tenha mestrado e que tenha pelo menos dois anos de experiência na sua área que você se formou. Número 3, é necessário que você tenha pelo menos mil horas de voo como piloto. É necessário também que vocês tenham uma relação de liderança. Por quê? Lá vocês vão estar lidando o tempo todo com pessoas, vocês vão ter que tomar frente de projetos. Então é muito importante que a pessoa tenha um espírito de liderança, ela saiba trabalhar em equipe. Agora quanto aos idiomas. É necessário que o seu inglês seja fluente, você tenha um bom nível de inglês. Em segundo lugar, eles falam que é importante que você saiba o russo e em terceiro o francês. Agora quanto à saúde. É importante que a sua saúde seja uma excelente saúde, mas como assim? Por exemplo, que você não tenha problema de visão, como por exemplo, miopia, a não ser que ela seja do tipo que possa ser corrigida. Aí a pessoa tem que ter corrigida pelo menos um ano e aí essa pessoa pode se candidatar. É necessário também que a pessoa tenha entre 50 e 90 quilos, não pode ter nem abaixo nem acima. Entre 1,59 e 1,80 de altura. E além disso, tem um bom porte físico, porque é uma profissão que exige muito do seu corpo. A gente fala isso como se fosse um tripé, pelo seguinte, é importante que a pessoa desenvolva o seu lado intelectual, a sua saúde, mas que também tenha um lado psicológico bom. Já aconteceu de muitas pessoas passarem em todas as fases, mas não conseguirem passar da parte psicológica. É importante também que vocês se lembrem que é uma profissão extremamente concorrida. Em 2016 participaram, se inscreveram, né, mais de 18 mil pessoas para pouquíssimas vagas. Então é importante que vocês pensem também que é algo muito concorrido. E aí por ser concorrido é importante que você tenha algum, além desses pré-requisitos, que você tenha algumas outras potencialidades. Como, por exemplo, você tem o curso de mergulho, de paraquedismo e etc. Isso tudo vai te dar, vai melhorar o seu currículo. Até porque quando você entrar, eles não vão te cobrar isso, mas ao longo da sua jornada é necessário que você apresente esses outros cursos. Agora algumas observações que eu fiz, observando currículos de astronauta e etc. Eu percebi que a maior parte deles é engenheiro, principalmente engenheiro aeroespecial. Tem de outras áreas também, mas a grande maioria é engenheiro. E em relação a essa geração Marte, essas possíveis pessoas que vão pisar em Marte, eu observei também que essas pessoas começam muito jovens, como por exemplo a Alyssa Kesson, que foi selecionada para ser a possivelmente primeira pessoa a pisar em Marte. Ela começou, ela tinha menos de 5 anos, ela participava dos Space Camps da NASA, que é tipo um programa para jovens e crianças meio que vivenciarem como seria um lançamento, como é ser astronauta. E ela participou disso desde muito jovem, ela foi a primeira pessoa a conseguir todos os carimbos. Ela tem tipo um passaportezinho para quem participa, e aí eles dão os carimbos, e ela foi a primeira pessoa a conseguir. E também observar não só a Alyssa Kesson, mas por exemplo a Abigail, eu notei também que eles mexem, eles participam muito dessas coisas, dessa área, desde muito jovens. Por exemplo, a Abigail, ela montou um programa chamado Mar Generation, no qual ela homenageia 24 jovens todos os anos, que fizeram algo de relevante para a sociedade nessa parte dessas profissões. Esses são os primeiros pré-requisitos, quando você entra, quando você se candidata, eles provavelmente vão pedir mais coisas, mas para que você possa se candidatar, é necessário que você cumpra esses pré-requisitos, e é isso aí pessoal.